Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a Damares e você está aqui no meu canal, Vivendo Fora da Caixa! Pra você, viajante, futuro viajante, que quer conhecer lugares diferentes. Então, hoje a gente vai passar por Olambra, a cidade das flores, que é uma cidade do interior aqui da minha terrinha de São Paulo, que é linda, maravilhosa, vocês vão curtir muito, eu tenho certeza, tá bom? Antes de começar o vídeo, gente, não esquece de se inscrever, ativa o sininho pra você poder receber todas as novidades que a gente postar aqui no canal, tá bom? Beijo, te vejo! Quinholambra, a cidade das flores! Pra chegar aqui em Olambra, da cidade de São Paulo, você demora em torno de 128 quilômetros e mais ou menos duas horas, tá? E essa cidade é conhecida, como eu já disse, essa cidade é conhecida pela cidade das flores. Uma gata rindo de mim, olha lá! Essa cidade é linda, maravilhosa, a gente vai conhecer agora, vamos entrar e ver muitas flores e mostrar pra vocês, tá bom? Esse é o portal, que é a nossa primeira parada, a gente só parou pra fazer a introdução. Então, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, clica no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E se curtir, gente, manda pros seus amigos também, tá bom? Até daqui a pouco! Oi, galerinha! Cheguei aqui na nossa primeira parada aqui em Olambra. Viemos visitar o moinho de todos os povos. Daqui a pouco eu vou lá em cima pra mostrar a paisagem daqui. Só que aqui embaixo já é lindo pra tirar foto, hein, gente? Tem alguns lugares que tem flores ali atrás de mim, uma feirinha de artesanato, que com certeza daqui a pouco eu vou lá. Vamos agora entrar aqui na feirinha de artesanato, essa é a maiorzinha. Aqui do lado do moinho, acho que aqui é a saída, e aqui é a entrada. Hum, vamos gastar! Olá! Uma flor de tudo aqui. Ai, que flores bonitas! Coisa bonita! Ai, que bonito, que legal! Diferente! Oi, moça, que questão? Esse trabalho é feito do quê? É de peças automotivas. Tô filmando aqui sua bancada. Qual é o seu nome, por gentileza? Sandra! Sandra Moedamares. Que legal! Nossa, deixa eu ver. Ele falou, vai lá filmar que lá tá bonita as coisas, tá mesmo. Tudo feito com peça automotiva. E a senhora que faz? Não, o marido. Seu marido. Ele trabalha com carro? Não, ele trabalha, ele é mecânico, né? Ele é mecânico. E sobe um pouquinho, ele sai da na rua. Que bacana! Deixa eu ver essas coisinhas aqui. Motinho. Olha, avião, isso aí tem com vela. Ai, avião! Você quer um avião, não quer? Você quer, avião? Não! Helicóptero, que legal! É com corrente, não é? Corrente de moto. De moto? É. É porque é possível o corrente. Oi, agora eu já tô aqui na porta, na fila, pra entrar no moinho, devidamente mascarada. Pra subir aqui no moinho, é R$12,00 por pessoa, o estudante paga meia, idoso também paga meia. E nem parece ser tão alto, mas é bem alto. Dá uma olhada, gente. Tem 38,5 metros de altura e tem 5 andares. Vou subir agora pra mostrar pra vocês. Olha, esse aqui é o ingresso que a gente vai subir no moinho. Uhul! Vamos subir. O André tá vindo. Ô, ô. Ai, meu Deus, a escada aqui é apertadinha. Sabe aquelas escadas... Que ou você olha pra câmera ou você olha pra escada. Ah! Uma obra de arte aqui, no moinho, no primeiro andar... O Andrézito... Duvidamente mascarado... Vem, amor. Vamos subir. Vamos subir mais a escada aqui. Ah! A gente vai achar bastante disso aqui. Tá bom. Andrézito subindo a escada. E eu de saia comprida, gente. Tá difícil aqui. Tô quase pisando na minha saca. Mas tá tudo... Mais álcool em gel... Que bonito, ó. A estrutura aqui. Luta de madeira. Galerinha, tá curtindo o vídeo? Dá um like aí pra me ajudar pra gente continuar sempre postando conteúdos pra vocês. Música... Olha os tamanquinhos que tá vendendo a época. Feito de madeira, moço? É, é madeira naval. Paulo vai explicar aqui do que que é feito isso aqui. Madeira naval? Isso. Eles utilizavam esses tamancos pra poder trabalhar. Porque a terra era... Eles... Bom, guiaram as águas pra fora do território. É isso. E aí ficou a terra úmida e salou bem. Então eles utilizavam esses tamancos pra poder não gangrenar os pés. E os calos? Como é que ficavam? Ele é leve. Eles utilizavam bastante meia. Que legal. Aqui em Holambra vende? Porque eu sei que na Holanda vende, né? Você manda fazer. Aqui também tem? Sim, vende também. E hoje tá aberta essa loja? Sim. Qual é o nome da loja que a gente vai? Casa Vela. Casa Vela. A gente vai lá. Fica no Boulevard Holandês. Quanto custa mais ou menos? Não sei se precisar, hein? A gente descobre lá, então. Moço, pode alivar? Obrigada, viu? Obrigada. Agora sim eu vou subir no último andar. Esse aqui é o penúltimo. Pisa na saia de novo pela porta. Isso. E aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Deixa eu conseguir. Não, tá de forma? Não. Deixa. Deixa. Deixa, deixa eu descer. Ó. É de costa. Vem. 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 O André está chegando No topo do moinho Gente, eu não ia gravar a minha descida Porque eu vou ter que descer de costas Eu vou ter que descer de costas E eu estou pisando na minha saia na subida Imagina a descida Mas o André falou que é emocionante Que eu tinha que mostrar para vocês Ai meu Deus do céu Não tenho medo de descer das coisas não Mas com saia comprida Olha o tamanho da minha saia Vem mozão Você tinha que estar atrás de mim Se eu caísse você me segurava Não, né? Não Me segura Ai meu Deus Pessoas idosas Com mobilidade pequena Não soube até o último andar não, tá? Vai pelo menos o do penúltimo Que já está bom A vista melhor é a do penúltimo andando O último você vê O moinho, né? De trigo, de grãos Enfim Só isso mesmo Agora a gente vai entrar para almoçar Vamos ver o que tem de bom aqui Opa, olha que legal Hum, está bem cheio O povo almoçando Também é a hora da fome, né? Meio dia e meia A hora bem da fome Vamos ver o que temos aqui Hum, tem bastante comida Bastante opção O povo colocando luva Isso aí Ah, fica não Ok, perfeito O moinho está vindo da luvinha aqui para a gente Opa Obrigada Vamos ver aqui Pelo jeito É a mistura aqui da gastronomia brasileira Deve ter também algumas coisas ali Que eu já estou vendo A gastronomia holandesa Agora sim Chegou na parte Que tem mais a ver, ó Colando aqui Ajoelho de corpo Lembra que eu fiz na faculdade isso aqui Não gostei muito não Na época da faculdade Escrita Não gostei de alguma coisa A linguística Que é o que eu vou pegar Gente, eu vou achar o nome dessas coisas Vou colocar para vocês aí na tela Já deve perguntar Essa parte mais voltada Comida é a lei Isso aqui eu não sei o que quer Mas eu vou pegar Gente, olha o prato de pedreiro Que eu estou perfeito Ai gente, comi tanto nesse restaurante Com uma vontade Que olha como eu fiquei Depois do almoço Ei, mordôs Comemos bem ou não comemos bem Aqui nesse restaurante? Não comemos Boa comida Ó Gostoso Olha aqui na sapato Ótimo Vale a pena Com quanto mesmo, amor? Não obedecemos O meu negócio é dar o dia inteiro O sapato de madeira A vontade Com meu dinheiro Você também pode pagar por quilo Mas não vale a pena não Com meu dinheiro Tá bom Agora vamos para a rua Vamos explorar agora A velhinha aqui da Espoflora Ela começou Terça-feira aqui Eu lembro Desde 1981 E como eu disse Hoje é uma das maiores feiras De flores Hoje é uma das maiores Não É a maior feira De flores Da América Latina Só adivinha onde o André Entrou primeiro Longe de chocolate, né? Paixão do André Gosta mais de chocolate Do que de mim, né amor? Você gosta mais de chocolate Do que de mim, né? Sim Com certeza Já sabia Eu já comprei chocolate Para ele, hein, gente Ele quer mais chocolate Interessante O que é isso aqui? Que legal Isso é o que? É torta holandesa Olha o formato dela Que bonitinho, gente Muito fofa É torta holandesa, né? Dona da Martina Nossa, e essas aqui são o que? Só para eu entender Também é típica da Holanda Lúcio de chocolate Lúcio de chocolate Torta de maçã Torta de maçã Toma de chocolate A torta holandesa Essa é a torta de nozes E a torta de limão Ah, tá Assim, assim, da frente Eles são a base deles É de chocolate E dentro eles têm o rosto E o que é típico aqui da Holanda? A torta holandesa é da Holanda mesmo? É da Holanda Foi feita e colocaram esse nome? Ela é uma torta holandesa mesmo Da Holanda E essas... O que é mais que é típico da Holanda? Essas tortinhas... A de nozes também é? Isso, a torta holandesa é a mais tradicional É a que a gente adora É E tem alguma diferença da torta holandesa original e da que a gente tem o costume de fazer aqui ou não? Sim A base dela é de bolacha, a torta holandesa tradicional e o creme dela que a gente fez a gelatina É a mais tradicional do creme de leite Ali a gente tem receita, ó Creme de leite, baunilha, açúcar Ah, baunilha Baunilha a gente nunca usa Quase nunca Mas pra tirar o gosto do ovo também Porque é caro, né? Aqui do Brasil, baunilha Tá bom, lindão Eu quero seu nome Eloísa Eloísa, obrigada Eloísa Depois de estarmos devidamente almoçados Vamos comer a nossa torta holandesa, né amor? E olha que legal essa mesa, gente É um quadro Tem várias mesas assim que é tudo Um quadro Na parte de cima da mesa Bacona E aí, galerinha? Estão curtindo? Esse passeio de Olambra Eu tô adorando Porque é muito lindo, gente Agora a gente tá numa pracinha aqui, ó Que é bonitinha A gente tem aqui que tem um letreiro aqui pra tirar foto Tá ali E ele fica em frente do Parque Zangoldo E tem uma lagoa aqui dentro Um águio, né? Vamos lá Eu adoro tirar foto e letreiro Adoro, adoro 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 Olha o meu fotógrafo de plantão aqui, ó Estamos chegando aqui no letreiro Ó, que letreiro Eu amo Olambra Agora estamos atravessando a avenida Já tirei minha foto lá no letreiro E agora estamos vindo em direção ao Parque Bangog Aqui, a entradinha do parque Vamos lá, vamos lá Vamos entrar no Parque Bangog E agora estamos vindo em direção ao Parque 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 Bacana, é que essa cidade é muito lindinha, gente. Peraí que eu tô tentando atravessar, só que eu não tô na faixa, né? A menina quer atravessar fora da faixa, que dá. Deixe eu conseguir atravessar. Obrigada, obrigada, obrigada. Olha ali, que linda também pra tirar foto, gente. Tem tipo um banner, gente. Qual o nome disso aqui? Bom, enfim, coloca aí o nome disso aqui, gente. Legal, pra tirar foto. Olha só o orelhão daqui. Aqui ainda tem orelhão, gente. Fica sempre que eu não vejo orelhão. Me lembrou daquele de Tu, só que esse aqui é o de Olambra. Olha o André ali tirando fotinha. Aqui também tem... Nossa, ali, isso aqui é o Periquito, né? Aqui vem de artesanato, bastante coisa. Isso é uma orquídea aqui. Aqui, acho que é... Carpa, né? Carpa, gente. Me corrija, gente. Eu tenho aquário, mas eu não entendo de todos os peixes. Ai, que bonito que eu faço, Gustavo, hein? Hum, tá aqui. Eu não aguento. Eu ponho meu pezinho na água. Ai, que lindo, tanto peixinho. Tô fechando. Galera, estamos chegando agora aqui na Maceno Flores, que é uma propriedade onde a gente vai ver os plantios florais da região e tirar algumas fotos. Nós estamos fazendo um tour agora, aquela fazenda Maceno. Ai, que lindo. Quantas flores lindas. Quantas flores lindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, praga, tchau, mosquitos. Ah, então essas coisinhas pretas aí é tudo... É tudo insetos. Tudo insetos. Isso aqui é pras pragas grudarem no melaço que tem aqui e não ficar bagunçando as flores. Deixar as flores crescerem. Você tem interesse fazer umas fotos aqui? Eu quero. Vamos lá então até o fim do corredor. Ah, eu vou até aqui? Isso, próximo desse corredor aqui. Agora a gente tá aqui nas estufas. Tá aqui agora no campo de girassóis. Ai, que lindo esse girassói. Gente, aqui a Holambra é responsável por 45% da comercialização de flores do Brasil inteiro. Olha que responsabilidade. E Holambra só começou realmente a cultivar flores lá na década de 60. Porque quando eles vieram pra cá, os holandeses, primeiro tentaram gado. Aí foi desimado por conta das... Opa, caiu minha máscara. Por conta das doenças tropicais. Depois tentaram o porco, tentaram galinha. Enfim, foram tentando várias coisas. E na década de 60 eles decidiram comercializar, não. Planta flores, né? Que é algo que já faziam lá na Holanda. E deu super certo. Olha só que lindo. Gente, tinha uma florzinha que o fotógrafo colocou em mim. Olha que lindo que ficou no meio das flores. Andando no meio das flores. Olha que delícia. Deixei de perna longa, mas tá muito lindo. Espero que tenham gostado do vídeo. Aliás, olha, esse souvenir eu comprei lá em Holambra. Lá dentro do moinho mesmo. É baratinho o souvenir lá, viu gente? Olha que bacana. Tá? E se você gostou, continua me seguindo. Manda pros seus amigos, pra eles poderem assistir os meus conteúdos. E semana que vem, gente, semana que vem não, próximo, no próximo vídeo, gente, vai ser sobre Campos do Jordão. Não é só sobre a cidade. Eu vou mostrar pra vocês que eu fui num castelo, um castelo mesmo. É um castelo que era uma casa, né? Que um senhor construiu, mandou construir pra esposa dele. Ai, que romântico, gente. E eu me vesti até de princesa nesse vídeo pra poder fazer esse conteúdo pra vocês. Porque tinha tudo a ver, né? Tinha que tá de princesa no castelo. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Fica ligadinho, tá bom? E o meu Instagram, gente, tá aqui, ó. O meu Instagram é chefe da Maris, tá? Errei. O meu Instagram é esse aqui, vivendo fora da caixa, tá bom? Underline, no final. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.